Brasil O campeão Do bem querer Brasil Brasil As suas cores São nosso sangue A nossa raça Brasil Brasil Força e vontade Cheio de graça Brasil 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 Nós este ano Vamos vencer Salve o Brasil O campeão Do bem querer Avante com todo o esparrão Torcida do nosso campeão Ele tem o seu passado de glória Tem o seu nome Gravado na história Brasil Brasil As suas cores São nosso sangue A nossa raça Brasil Brasil Força e vontade Cheio de graça Brasil